Meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? Se aproxei aqui pra mais um vídeo, Dona Maria puxa a cadeirinha aí, chama seu Zé, faz aquele cafezinho, aquele bolinho de caco, Dona Maria, porque a mordomia já passou, tá? Já passou as festividades de Ano Novo, de Natal, então agora é vida real, é trabalhar, porque nós somos guerreira, entramos mais um ano sendo guerreira e não herdeira, né? Pelo menos não é o meu caso, né? Não entrei o Ano Rica, não ganhei na Mega Sena, então bora trabalhar. Dona Maria, mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas plantas que estão lindas depois da manutenção, depois de replantes que eu fiz, em poucos dias como elas se transformaram, como elas estão bonitas e vou te dar algumas dicas de cultivo, tá? Enquanto isso, você se inscreve aí se você não for inscrito, deixa seu joinha, deixa um comentário bem bonito pra mim, que eu agradeço. Às vezes eu não respondo todos os comentários, gente, mas eu leio todos, tá? Nem que seja um coraçãozinho, eu deixo lá pra vocês. É que na hora da correria tem hora que o cansaço não me permite responder todos os comentários. Tem dia que eu sento na cama pra assistir alguns vídeos, eu assisto o primeiro vídeo e no segundo vídeo já tô assim, ó. Já tô cochilando, levanto muito cedo, corro o dia inteiro, então quando chega de noite, que eu tomo um banho, sangue esfria, pronto, a bateria arreia. Mas faz parte, né, do nosso dia a dia. E se possível, seja membro do canal, se não for te pedir muito, agradeço que você vai ajudar o canal a crescer, né? E assim a gente vai seguindo um dia de cada vez. Mas eu vou virar o celular agora pra frente e vou mostrar pra vocês as plantas como estão lindas depois de certas manutenções. E já vou te falar, se você escutar algum barulho de fundo, não estranhe porque a vizinha aqui do lado, que hoje ela tá daquele jeito, e agora que ela deu uma acalmada, aí eu comecei a gravar, mas daqui a pouco ela começa de novo, né? Mas faz parte, né? Eu não vou chegar na vizinha e falar assim, ô vizinha, aquela boca aí que eu quero gravar, aí não dá, né? Mas vamos lá, dona Maria. Vamos lá ver que esplanta bonita que tá depois de alguns replantes e algumas manutenções, alguma adubação. Vou te mostrar tudo direitinho nesse vídeo. Eu vou começar aqui, dona Maria, pela minha menina linda, minha costela de Adão Variegata. Vocês lembram, né, que eu tô com ela desde abril. Ela não se desenvolvia, ela veio com três folhas, essa daqui eu ganhei um presente do meu amigo, ela veio com três folhas, morreu duas e ficou essa daqui, né? Então eu pensei que essa planta nem ia sobreviver, né? Demorou, mas aqui está, ó. Nasceu a primeira folhinha e agora nasceu a segunda folhinha. Olha só que coisa linda, ó. A raiz dela já tá descendo aqui. Aqui tem um brotinho, ela é bem lenta. Quando começa o brotinho, dá um certo tempo pra desenvolver, mas depois que começa a desenvolver, é rápido, porque, ó, não tem nem 15 dias já nasceu essas duas folhas. Não tá com os cortes ainda, mas só o fato de ter nascido Variegata já tô no lucro, né? Então, essa daqui, eu não fiz o replante dela, mas sim, fiz só uma adubação, tá? Acrescentei aqui esterco de gado e um pouco de substrato com bastante perlito e carvão, né? Porque ela tava só na terra vegetal e ela gostou bastante. Então tá assim, me respondendo as alturas, coisa mais linda de mãe, né? Aí já que eu tô passando aqui do lado da Begoia Maculata, olha só a floraçãozinha dela. Naquele dia que eu mostrei pra vocês, tava começando, né? Agora já tem um cachinho aqui, dessa menina bonita. Aí virando aqui, tem a minha justiça, né? Que eu já tenho reclamado com vocês, alguns dias, que ela não me dá nenhuma flor. Desde que eu plantei ela, até agora não me deu nenhuma flor. Aí o que é que eu fiz ontem aqui? Ontem eu vim aqui, conversei com ela, né? E eu fiz a poda nela, ó, a poda de beliscão. Tirei todos os olhinhos dela, né? Que o pessoal fala que é as ponteirinhas. Em todas as ponteiras, ó, eu tirei com beliscão. Agora vamos esperar ela se desenvolver. Agora vamos ver, quem sabe os próximos brotos não vai vir com floração, né? Porque essa planta, eu vejo ela no quintal do povo aí, ela floresce o ano inteiro. É o ano inteiro florida. Então, quando eu peguei ela, tudo bem, tava só os galhos secos, né? Não tinha nada de folha. Mas ela já cresceu bastante, nasceu bastante folha. Mas flor que é bom, nada. E eu quero flor, minha justiça. Faça justiça e me dê flor, tá bom? Ó, é uma folha bem bonita. Mas a flor dela ainda é mais bonita ainda. É uma floração, um cacho de flor vermelha bem bonita. Aqui tá o meu jasmin manga, né? Que desde que começou a dar flor, ele não para, ó. Vai caindo uma floração e nascendo outra. Então, é bem generosa. Vocês lembram que quando eu ganhei também, era só o tronco, né? Então, começou a nascer as folhas, nascer as flores. E eu sou apaixonada nessa planta, né? Aqui, também, depois da adubação que eu fiz com esterco de gado, essa minha orquídea não para de florir. Ela não dava flor, eu já tava até desanimada com ela. Eu falei, nossa, essa orquídea, ela não dá flor. E agora, simplesmente, ó, depois da adubação com esterco de gado, ó, ela está explodindo de flor. Olha, que flor bonita. Tem gente que fala que ela tem cheiro de uva. Mas essa minha aqui mesmo não tem cheiro de nada. A Rosa, na hora da vovó Maria, falou que ela tem dela lá e que a dela tem cheiro de uva. Pois a minha não tem cheiro de uva, não, Rosa. A minha não tem cheiro de nada. E olha só, teve uma flor que foi polinizada, ó, e tá tendo semente. Então, eu vou ficar de olho na hora que essa semente estourar, né? Pra eu estar plantando. E aqui, uma planta que eu fiz replante há poucos dias. Não mostrei pra vocês ainda, nem mostrei fazendo replante. Foi essa daqui, ó. É, dinheiro da planta da fortuna, dinheiro da planta do dinheiro, uma coisa assim. Eu esqueci o nome realmente dessa planta, né? Vocês lembram que estava plantada numa lata. Aí, eu tirei da lata, que eu vi que ela não estava se desenvolvendo bem. Passei aqui pra esse vaso. Tem mais ou menos uma semana, tá? E eu já estou percebendo a diferença nela, ó. Já está vindo brotinho novo ali, ó. Ó. Folhinha nova. Então, gente, é questão de dias. Pra as plantas começarem a te responder quando você faz um replante nela. Ou então, você faz uma adubação. Que ela gosta, ela te responde muito rápido. Aqui tá a minha cúrcuma, né? Que é a cúrcuma ornamental. Andei pesquisando sobre ela. E eu descobri que esse negocinho aqui, rosa, não é a floração dela, não. A mulher até falou o nome, mas eu esqueci. Pois pra mim é flor. E que a floração dela é essa daqui, ó. Que nasce aqui nesses copinhos, ó. É uma florzinha branca. Até ontem tinha florzinha aberta, ó. Mas como choveu, aí mais se eu murcha, tá? Mas tá aqui, ó. Já fiz o replante. Tem três dias que eu fiz o replante aqui pra essa cuia. Ó. Tá vindo mais batatinha aqui brotando. Aqui tá vindo mais botão. E é uma flor muito linda, né? Pelo que eu pesquisei sobre ela, é uma planta de sol, né? Se você cultivar ela na meia sombra, ela vai muito bem. No sol pleno, ela também vai bem. Mas não aquele sol de rachar, que é o calorzão que tá fazendo ultimamente, né, gente? Então, vamos maneirar. Coloca na meia sombra. Ela pega o sol da manhã, já tá ótimo. Aqui mesmo ela tá debaixo do sombrite. Então, pega o sol da manhã, né? E ainda pega a sombra da jabuticaba e dessas outras plantinhas aqui, da borboleteira, né? A minha borboleteira tá aqui, ó. Cheio de botãozinho, com algumas florzinhas. As meninas mais bonitas de mamãe. Aí, virando aqui, tem a minha samambaia, né? Que ficava aqui atrás. Aliás, eu puxei o vaso pra esse lado, ó. Como ela tá bonita, cheia de broto, ó. Fiz a andubação nela também, com esterco de gado. Ó, tá cheia de broto, tá bonitona. Ó, folhas novas nascendo. E é uma... Essa daqui é uma samambaia de sol, tá? Você pode deixar ela no sol, a minha sombra, que ela vai bem. Ela não estranha. E aqui também, o meu jasmin do caribe, né? Que assim é conhecida. Ela tava plantada numa lata também. Não tava mais se desenvolvendo por falta de espaço. Tirei da lata e passei pra esse vaso aqui. Um vaso médio, né? A altura de um palmo. E tem uma semana também que eu fiz esse replante. E eu já tô percebendo que ela já tá começando a esticar bem. Eu acho que daqui a pouco vai vir algumas flores. Mas, vamos fazer o seguinte. Do jeito que eu fiz lá no... Na justiça, eu vou fazendo essa. Porque você tá vendo que ela tá só crescendo pra cima, né? Então, vamos fazer essa planta bifucar. Aí eu venho aqui, ó. E faço a poda de beliscão, ó. Ela é leitosa, ó. Tirei a ponteira dela. Então, aqui onde eu tirei essa ponteira, vai nascer outros galhos. Quando começar a nascer, eu venho mostrar pra vocês. Então, se você tem alguma planta que tá crescendo só pra cima, faz essa experiência da planta do beliscão. Vocês lembram do meu cróton? Que também não crescia. Aí, quando eu fiz a poda do beliscão, ele encheu. Deixa eu mostrar pra vocês como ele está hoje. Olha, como que tá o meu cróton. Depois da poda. Já faz bastante tempo que eu fiz a poda, ó. Já tá até na hora de fazer de novo. Que vai ficar mais bonita ainda, ó. Você faz a poda, você só vem aqui, ó. E arranca as ponteirinhas dele, ó. E aqui, a tendência é ele encher cada vez mais de broto. E vai ficando aquela copa bonita. Uma copa redonda, ó. Não tenha medo. Não tenha dó. Tem hora que a gente olha assim, nossa, mas que dó. Fica arrancando as ponteiras das plantas. Mas isso aqui, tem gente que tem dó. Mas só que pra planta isso aqui faz bem. Né? Ela se agradece. E te dá várias mudas. Depois, e vai criando aquela copa. Olha só como que tá isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui embaixo. Ó. Quando eu comprei. Ele era só um galho, né? Aí tava bem ratificozinho. Aí eu comecei a fazer a poda do beliscão. E olha só hoje o resultado. Como que tá, ó. Tá vendo? Aqui foi onde eu fiz a poda do beliscão. Aí nasceu dois galhos. Um pra lá, um pra cá e esse pra cima. Tá vendo como ele vai se multiplicando? Aí agora aqui é a mesma coisa. Onde eu fiz agora. Ele vai só se multiplicar. Quando for daqui uns dias que começar a brotar os brotos novos. Eu venho mostrar pra você. Tá? Então, não tenha dó. Não tenha medo de fazer. E depois você me encontra o resultado. Depois de um mês, um mês e meio. E olha só como ele tá bonito. E agora vai ficar mais bonito ainda. Aqui. Mais uma plantinha também. Que eu falei pra vocês que tava abandonada lá na laje, né? E quando eu vi o da Lídia Costa. Eu fui lá e fui socorrer a minha. A minha tava no canto da misericórdia. E depois do replante, ó. Mais ou menos um mês de replante. Olha só como ela tá me respondendo, ó. Com três caixinhas de flor. E não tinha nada. Tá vendo, Lídia? Bem que você falou. É só plantar a bichinha. Adubar. Que ela corresponde. Tava no vasinho bem pequeno. E tava lá. Quase morrendo. Aí eu socorri ela. Olha como ela tá bonita aí agora. Então, gente. As plantas, elas necessitam de cuidado. Diariamente, entendeu? Não é só plantar no vaso. E largar. Achar que a bichinha só precisa de água. Quando tá quase morrendo, né? Aqui também. Eu fiz o replante dessa... É uma espécie de margarida. Ela não deu flor ainda. Eu comprei da semente, ó. E já brotou bastante. E aqui é o meu camarão vermelho. Também, ó. Tá começando a ficar bonito. Tá começando a vir as florzinhas aqui, ó. E agora tá se desenvolvendo aqui nesse balde. Tá só com terra vegetal. E o esterco de vaca. Tá? Dessa margarida aqui. Eu peguei um brotinho e plantei ali, ó. Aí vamos ver o que que vai acontecer. A minha lanterninha chinesa parou de florir. Não sei o que aconteceu com ela. Você tá de mal da mamãe, tá? Que você não tá mais dando flor pra mamãe. O que que tá acontecendo? Que você não tá mais dando flor. Ó. Aí aqui tem um botãozinho. Vamos aguardar os próximos dias, né? Deve estar precisando de alguma adubação. Vou fazer uma adubação nela. Pra ver se ela me responde melhor. E o que que eu vou mostrar pra vocês aqui também. Vocês lembram do meu arranjo que eu fiz? Que aí eu deixei no sol e as plantas queimou? Então. Aí eu fiz a... A poda do miolo aqui, né? Eu não tinha queimado. Essa daqui não me brotou nada. Essa daqui é uma óleo. A perla já tá com dois brotinhos, tá? A carne e a gente tá se recuperando. Essa daqui também, ó. A pinkton pret. Acho que é a pinkton pret, né? Essa daqui. Tá bonitinha. E essa daqui, ó. Tá vindo mais brotinho ali. Então tem o que? Mais ou menos uns dois meses que isso aconteceu. E agora que ela tá começando a responder. Então eu coloquei aqui no sol pra ela pegar o sol da manhã. Pra ela ficar bonita. Então planta também que eu fiz replante há pouco tempo. Foi esse vasinho de cacto aqui. Vocês lembram, né? Deixa eu atualizar ele pra vocês. Olha como que tá bonito. Olha só os peludinhos. Como tá vindo de folhinha aqui. Nova. Tá bonitinho o menino de mãe. Mamãe tá gostando, né? Esse arranjozinho também que eu fiz esses dias com vocês. Aqui o cacto que minha filha ganhou. Do trabalho dela agora final de ano. E eu fui tomar dela. Quando eu falei pra ela, ó. Ele tá pulando me querendo. Aí ele pulou em cima dele e falou assim. Jô, cuida de mim, Jô. Cuida. Aí eu plantei ele aqui nesse vasinho de barro. E a florzinha dele é exatamente isso aqui. Até então quando ele chegou. Eu achava que era aquelas florzinhas que o pessoal põe artificial. Aí minha filha falou assim. Não, mãe. É a florzinha dele mesmo. Aí eu até puxei pra ver se era artificial. Mas não é não, gente. É a flor dele mesmo, desse cacto. É uma florzinha sem graça, né? Mas até que ele é bonitinho. Mas tá valendo. E aqui também. Vocês lembram os coleus que o Roberto me deu, né? Que eu gravei com vocês. Ele estava tudo murcho. Um dia que o Roberto trouxe tudo. Aí eu plantei aqui nessa floreira. E olha só. Tem o quê? Uns 15 dias. Olha só como eles já estão respondendo. Já estão todos enraizados, ó. Todos cheinhos. E o coleus também. Você quer uma planta bonita? Você faz a poda do beliscão. Eu não vou fazer agora. Por quê? Porque eu pretendo mudar eles. Pra vasos individuais. Aí eu vou começar a fazer a poda. Pra eles crescerem uma arvoreta. E virar aquele arbusto, né? Então eu vou separar alguns aqui. E vou deixar só alguns aqui nessa floreira. Por quê? Porque se tem bastante, ó. Aí uns crescem mais. Aí atrapalha o crescimento dos outros. Esse aqui, por exemplo. Tá pereirado por causa que tá a sombra dos outros. E pereirado de jeito é que não cresce, ó. Outra que também presa aqui embaixo. Então é uma planta que murcha, né? Que se dá a impressão que não vai ir pra frente. Mas depois, ó. Do nada. Questão de uma semana. Levou alguns dias de chuva. Eu acho como que tá bonito. Aqui também tem a vinca, né? Que eu comprei há pouco tempo. Fiz o replante. E olha só como que ela tá respondendo bem. Ó o replante. Nasce florzinha nova todos os dias. Vai caindo uma e nascendo outra. Caindo uma e nascendo outra. E eu acho assim muito bonita. Aqui era a que tinha lá na laje, né? Que eu trouxe aqui pra baixo. Então ficou assim, ó. O contraste de duas cores. E essa daqui tem essa branquinha também junto aqui, ó. Que é com miolinho cor de rosa. Aqui, dessa miolinho cor de rosa. Eu peguei uma mudinha. E plantei aqui, ó. É uma plantinha bem fácil de cultivo. Eu tô esperando ela crescer mais. Pra eu começar a fazer a poda do Beliscão. Pra eu fazer dessa daí uma arvoreta. Igual eu vi na internet. Eu achei muito bonito. E vou tentar fazer com essa. E vocês vão acompanhando o crescimento dela comigo. E vamos ver como que vai ficar. Essa menina aqui foi a que o Carlos me deu, ó. Eu tirei um pouco da terra. Tá na terra vegetal pura. Parece que ela não tava gostando. Aí eu coloquei um pouco do substrato com carvão e perlita. Aí eu acho que tá começando a ficar mais bonitinha, né. Mas ela, eu percebo que ela é meio difícil de cultivo. É bem complicadinha. Mas tá aí. Aí subindo aqui, nesse pallet. Tem esse coleus aqui também. Vocês lembram que ficava lá junto com a minha banana ornamental. Eu tirei alguns galhos, ó. Plantei aqui nesse vaso. Olha como que já tá bonito. Levou chuva. Tem o que? Uma semana que eu plantei. Ficou murchinha. Aí levou chuva. E já tá assim, ó. Muito bonito, tá? Só que o tronco eu não consegui arrancar lá do vaso. Vocês acreditam que já tá brotando? Essa daqui também tava no vasinho bem pequeno. Aí eu passei pra cá. É uma planta de vó, assim, muito bonita, gente. Olha. Essas plantas de vó são demais. E através dessas plantas de vó, né. Quantas das pessoas não tão criando nos laboratórios por aí diferentes. Aí se torna uma planta bem rara. E pra gente finalizar nos replantes, que foi feita há pouco tempo, a dracena verde e limão também, né. Que eu comprei junto com o meu... Com a minha... Como que é o nome? Com a minha cúrcuma, né. E da cúrcuma e da dracena eu fiz o replante. Ó, como que tá bonito. Tem uns quatro dias que eu fiz o replante. Plantei aqui nesse vaso por enquanto, tá. Que pelo menos tá maior do que o vaso que ele tava. Eu vou... Depois vou tá comprando alguns vasos maiorzinhos. Quando ela for crescendo, eu vou mudando de vaso. E a... Amaranta... Pavão, eu não mudei de vaso. Continuo no mesmo vaso. Só coloquei ela pra levar chuva. Mas tá bonita do mesmo jeito. Então, era isso que eu tinha pra me mostrar pra vocês hoje. Algumas plantas que eu fiz replante. Como que elas tão bonitas. E eu... E outra coisa, gente. Essas plantas que eu mostrei pra vocês. São tudo plantas de sol, tá. Plantas que eu cultivo no sol. Só a costela de Adão variegata. Que se você puder cultivar ela na meia sombra. É melhor. Só que também ela suporta o sol. Quando ela tá. Ela pega um pouco de sol sim. Só que não é aquele sol total, tá. Ela tá... Embaixo do... Do paredão aqui, ó. Então, ela pega alguns raios de sol. Tá debaixo do sombrito. É que o sombrito quebrou aqui a ponta. Depois eu vou pedir pro Chico Fuzil prender lá de novo. Então, aqui ela pega alguns raios de sol. Mas pega mais sombra do que sol. E muita claridade, tá. Então, todas essas plantas que eu mostrei pra vocês. Que são essas folhagens aqui. Que geralmente as pessoas acham que as folhagens é tudo de sombra. E não é. Tem folhagem sim. Que é totalmente de sombra. Tem folhagem sim. Que é de meia sombra. E tem folhagem que sim. Você pode cultivar no sol pleno. Que é o caso dessas aqui. Tá. Essas aqui que eu mostrei pra vocês. São tudo plantas de sol. Que fica muito bonita, né. Quanto mais sol, mais bonita elas ficam. E mais flor elas dão. As que dão flor, né. Que tem umas que é só folhagem. Que nem a borboleteira. Ela é uma planta de sol. Mas que ela dá flor. Pra ela dar flor, ela precisa de bastante sol. Né. O caso da Dracena também é ela da flor. Só que o bonito dela mesmo é a folhagem. Eu nem... Desde o dia que eu gravei pra vocês. Eu não consegui tirar as folhas que as lesmas comeu. Olha só a Caília como que tá. Atualizando pra vocês, ó. Tem uns capitão que nasceu aí. E tá bem bonito. Então, gente. Era isso que eu tinha pra me mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro cheiroso da Jo. E até o próximo vídeo.